E às vezes era difícil dar aula para ele porque as crianças tinham um ritmo muito aquém do dele. Então o que eu combinei com ele? Ele gostava de jogar videogame. Eu combinei com ele que algumas atividades, e com a turma, algumas atividades tinham uma característica tal e outras atividades tinham características de fases de videogame. E na verdade eles estavam jogando videogame dentro da piscina e eu estava ensinando os conteúdos de ensino. E tinha uma atividade que eu colocava todos os materiais na piscina e eles tinham que passar por aqueles materiais sem encostar nos materiais, porque eram bombas, eram minas que explodiam. E eles tinham que afundar para poder pegar alguns materiais com uma lanterna. Não tinha nada na mão, era tudo imaginação. Então eles tinham que passar por aqueles materiais fazendo sustentação, sem encostar, não sei o que, e tinham que afundar. Às vezes eu pegava uma bola e jogava como se fosse uma bala de canhão e nesse momento eles tinham que afundar. Eles afundavam. Ah, Guilherme, eu não sei se isso vai dar certo com a minha aluna, mas a ideia não é essa. A ideia é você criar estratégias onde nem mesmo a criança perceba que a finalidade é afundar. Talvez os pais que estão do lado de fora vão até pensar o seguinte, pô, meu filho só vem para cá para brincar, ele não aprende nada. Que isso é normal também. Então pode ser que seja interessante antes de começar um período, aquele nível de aprendizagem, fazer reunião com os pais, discutir qual é a estratégia que vocês utilizam, o porquê dessa estratégia. Se em alguns momentos a aula é mais diretiva, se a aula é mais lúdica, tudo tem um porquê.